É isso mesmo, Tatu, esta motoneta Ronda Bisa acabou sendo recuperada pela Polícia Militar. Isto aconteceu no município de Autônia. Foi uma ligação via 190 que chegou até os policiais militares. A informação era de que uma motoneta estaria estacionada na rua Santos Dumont já fazia algumas horas. E o proprietário, até mesmo o condutor, não foi lá para reaver este veículo. Uma equipe da Polícia Militar acabou deslocando para o local. Lá chegando encontraram a mesma estacionada. Na checagem, na numeração da placa, no sistema da polícia, acabou constatando que a mesma estava com um boletim de ocorrência em aberto, relatando um furto que teria ocorrido no estado do Mato Grosso. A cidade é Autônia, a Polícia Militar, através do 25º Batalhão, sua equipe policial militar estava realizando patrulhamento na região. Nisso chegou, para a equipe, uma denúncia anônima de que uma moto, uma Honda Bisa vermelha, ela estaria com um alerta. A equipe se deslocou até o local. A motoneta foi furtada no dia 4 de abril, em 2006, no estado do Mato Grosso, em Pontes e Lacerda. O chassi estava adulterado. A polícia não localizou o condutor e a mesma foi encaminhada para a delegacia de Autônia. Não foi encontrado nenhum suspeito ali, próximo à localidade da moto ali, então não foi identificado. A motocicleta, qual foi o procedimento? Ela foi encaminhada para o 16º DRP. É feito, então, uma perícia e acionado, então, o proprietário para reaver o seu bem? Exatamente.